A Cidera pulou a janela, plantou na favela e caiu no pital Faz pouco tempo que ela fez 18 agora ela só quer os pecinha do pau Vem, princesa da Disney, sapatinho de cristal Hoje tu trepa a costalha, pode cateca no set, putal Hoje tu trepa a costalha, pode cateca no set, putal Pode cateca no set, putal Pode cateca no set, putal Pode cateca, pode cateca, pode cateca, pode cateca, pode cateca, pode cateca no set, putal Sapato de cristal, famosa, cinderela, te trombei a noite no baile de cala Infelizmente cê saiu, as pressas nem deu pra fazer um resuminho na casa Mas hoje você vem aqui só pra poder buscar o que esqueceu em casa Esse é o momento oportuno, eu te boto de 4 e te dou cabucada A cinderela pulou a janela, brotou na papela e caiu no quintal Faz pouco tempo que ela fez 18 agora ela só quer os pecinha do pau Vem, princesa da Disney, sapatinho de cristal Hoje tu trepa a costalha, pode cateca no set, putal Hoje tu trepa a costalha, pode cateca no set, putal Sapato de cristal, famosa, cinderela, te trombei a noite no baile de cala Infelizmente cê saiu, as pressas nem deu pra fazer um resuminho na casa Mas hoje você vem aqui só pra poder buscar o que esqueceu em casa Vai, esse é o momento oportuno, eu te boto de quatro e te dou cavucada Cavucada, 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 cavucada Vai, esse é o momento oportuno, eu te boto de quatro e te dou cavucada Cavucada, 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 cavucada Vai, esse é o momento oportuno, eu te boto de quatro e te dou cavucada Obrigado.